Olá gente empreendedora, começa aqui o Empreender Play, com notícias e informações do mundo empreendedor, além de uma reportagem especial sobre o sonho do brasileiro em ter o seu primeiro negócio. Entrevistamos Marco Kumura, que é consultor e deu dicas importantes para o negócio de sucesso. Também no Papo Reto, falamos com Orlando Pessuti, de trabalhador rural a presidente do BRDE. E o rola na rede e aquele quadro motivacional. E bons negócios! Você sempre ouviu falar que em ano eleitoral a economia se aquece. Esse ano não vai ser bem assim. Com a proibição das doações às campanhas políticas, doação pelas empresas, a economia, se depender disso, vai ficar a ver navios. Nós esperamos, na verdade, que o governo crie uma estabilidade e também um ambiente melhor para os negócios. Aí sim, quem sabe, a economia melhore. A expectativa é que chegue, quem sabe, ao centro da meta da inflação, 4,5. É esperado para o ano que vem, um aquecimento mínimo, 0,5 no PIB. Melhor do que nada. O setor importante para nós aqui na região é a área do agronegócio. As exportações estão crescendo, principalmente de carne e natura. Nós acreditamos que a saída para o momento é a exportação, no agronegócio, mas também para a indústria. Hoje você vai acompanhar numa reportagem especial sobre o sonho do brasileiro em ter o seu primeiro negócio. Nós temos no Brasil mais de 5 milhões de pequenos empreendedores e 90%, mais de 90% da nossa economia é formada por pequenas e médias empresas. A força do brasileiro está na diversificação do trabalho. Por exemplo, na nossa região, que é uma cidade média, não tem sofrido tanto com o desemprego porque nós temos um grande número de empreendedores individuais. Nós temos que entender que a economia vai melhorar com a ajuda do governo, com a ajuda do empreendedor e com muita esperança no futuro. O programa Microempreendedor Individual, criado em 2012, atinge marcas inéditas, além da expectativa. No Brasil, são 5 milhões e 600 novas empresas. No Paraná, 315 mil. Em Londrina, 16 mil. Com crescimento de 22%. Eu estou aqui na Sala do Empreendedor da Prefeitura Municipal de Londrina, onde é feita a formalização dos MEIs. Ao meu lado, João. Tudo bem, João? Tudo bem, querido. Qual é o atendimento da Sala do Empreendedor? A Sala do Empreendedor, aqui a gente faz a abertura do microempreendedor individual, faz também a solicitação do requerimento, a solicitação do alvará pela Prefeitura, e faz também alterações baixas e todas as assistências básicas para que o MEI possa continuar na sua atividade como empresa. Você se lembra que nós estivemos lá na Sala do Empreendedor, na Prefeitura Municipal de Londrina, acompanhando o Rodrigo Pupo, formalizando o seu primeiro negócio, saindo da informalidade para a formalidade. Agora nós estamos aqui no Jardim Botânico, local escolhido por muitos fotógrafos para realizarem a sua atividade profissional, de vídeo, casamento. O que te fez, então, sair da informalidade para a formalidade, Rodrigo? Primeiramente, a segurança, a segurança para que a minha família tenha um suporte maior nisso, o meu trabalho tenha um respaldo maior também, um respeito maior pelo trabalho, e a informalidade você não consegue nada disso. E graças a esse processo do MEI, nós conseguimos abrir, e hoje saímos da informalidade, então, praticamente, nós temos uma identidade hoje. Como foi sair da informalidade para a formalidade, Rodrigo? Sair da informalidade para a formalidade, eu acho que foi uma das melhores coisas que já aconteceu, porque isso me deu muita segurança, me deu um prestígio maior. Hoje eu me vejo com uma identidade no mercado de trabalho, com uma segurança onde eu posso pagar o meu INSS, e todas as leis, eu estou respaldado por elas agora. Como foi o processo lá na Sala do Empreendedor? Como foi? Foi rápido? Foi muito bom, foi muito rápido, sem burocracia, e eles explicam tudo. Você só tem escolhido o Jardim Botânico para a realização desse trabalho, de foto, de vídeo? O Jardim Botânico hoje está sendo uma das melhores escolhas para estar sendo realizado esse trabalho. Os fotógrafos, hoje em dia, estão fazendo grandes trabalhos nesse local, porque você pode ver, está muito bonito o Jardim Botânico. Então é uma escolha muito bem feita aqui, e é um trabalho que vai ser muito bem recompensado. Então tá bom. Faça como o Rodrigo, abra o seu primeiro negócio e realize o seu sonho. Então esse espaço público é utilizado, então, para o empreendedorismo? Isso, o Jardim Botânico de Londrina é muito utilizado aqui por toda a região, não apenas aqui no município, para as atividades de empreendedorismo, seja para fotografia, seja através da educação ambiental, pelas instituições e empresas privadas. Então é um espaço sempre bem cuidado para essa finalidade também. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus